Já me despedi, agora eu sei, agora eu sei que vou-me embora Chegou a hora do adeus Deus, não tente fazer com que eu fique, pois tristeza eu não carrego mais Tenho tanta paz que já não penso em sofrer como eu sofrer Se teus olhos me dissessem a verdade, eu talvez ficasse Mas não sei se o caso é de saudade ou de não crer, mas que vontade de ficar Posso até voltar se os meus olhos se cansarem de chorar Fico esperando se possone eu me entregue nos teus braços Tenha braços nos teus braços O amor Já me despedi, agora eu sei, agora eu sei que vou-me embora Chegou a hora do adeus Não tente fazer com que eu fique, pois tristeza eu não carrego mais Tenho tanta paz que já não penso em sofrer como eu sofrer Se teus olhos me dissessem a verdade, eu talvez ficasse Mas não sei se o caso é de saudade ou de não crer, mas que vontade de ficar Posso até voltar se os meus olhos se cansarem de chorar Fico esperando se possone eu me entregue nos teus braços Não sei se o caso é de saudade ou de não crer, mas que vontade de ficar Conte o caso é de saudade ou de não crer, mas que vontade de ficar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto